Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um doces com aromáticas. Hoje estou aqui nas estufas da aromáticas, estou aqui com uma vista muito mais bonita do que a minha cozinha, e eu não consegui pôr uma fotografia no Instagram, não me deixou, mas agora estou aqui porque tem aqui as aromáticas que estão aqui atrás de mim, e hoje a nossa sobremesa é com o Sorrel dos Bosques, e tem estas folhas amarelinhas super giras, que dá para decorar os bolos, e vou fazer o mamunce, é muito fácil, é uma receita super simples, e ótima agora para decorar, é uma muito fresquinha, é uma noce de limão, chocolate branco e Sorrel dos Bosques. Eu aqui vou usar mesmo as folhinhas inteiras, elas têm assim um formato de coração, e depois vou pôr-las mesmo inteiras, que fica giro depois encontrarmos aquelas coraçãozinhas. Se quiserem podem picar ou então triturar com a varinha mágica. O que eu tenho aqui é sumo de limão, aqui já tenho o nosso chocolate branco derretido com um pacote de natas, e depois vou juntar o leite condensado e o Sorrel dos Bosques. Vou começar então a fazer a nossa sobremesa. Qualquer dúvida que tenho, podem perguntar, mesmo que seja de aromáticas, que eu estou aqui e o pessoal de aromáticas ajuda-me, aqui é a que estou aqui, se hoje é que podem fazer muitas perguntas. Então vamos lá, vou já deitar aqui as minhas folhinhas de Sorrel, vou pôr aqui mais uma, já sabem que a aromática é sempre a gosto, e vou deitar também o nosso, o chocolate branco e natas. É um pacote de chocolate branco derretido com um pacote de natas. Vamos juntar aqui o nosso limão e o nosso sorrel. Rita, estou a perguntar depois onde é que podem obter a receita escrita? Na página, na página, na página da Delícias Faltalho, eu vou colocar lá. Tenho umas últimas em, as duas últimas em falha, que ainda não coloquei bastante tecido, muito trabalho, e não tive ainda oportunidade, mas vou colocar agora no fim de semana, vou colocar todas. Vou colocar esta, e vou colocar as outras duas que me faltam. E a semana passada, fiz uma tapa, foi uma tapa maracujá. Estava uma maravilha. Agora vou deitar aqui o leite condensado. E o sorrel dos bosques, Cristina ajuda-me aí, o sorrel dos bosques está à venda em qualquer supermercado, supermercado, ou só online? Neste momento, só mesmo online, ou nos eventos que participamos. Vocês agora vão a um evento? Vamos estar na Green Fest em Valongo, dia 1 e 2, e depois na Festa da Saúde em Aveiro, dia 2 e 3. Já sabe, pessoal de Valongo, pessoal de Aveiro, já podem ir lá visitar e comprar as aromáticas. Se ainda não experimentaram, é uma ótima oportunidade. Quem não for lá, pode ir sempre dar um passeio. E eu agora já juntei, então, o leite condensado. Tem aqui, não sei se dá para ver, mas é uma taça que eu vou pôr aí, é transparente, acho que depois vai dar para ver as folhas. Quando deitamos, o leite condensado na mistura fica mais espesso, não tão líquida. Depois bater ao lado, com o batedor de arames, até ficar homogêneo. Vamos ver aqui a aparecer as nossas folhinhas. E temos aqui a nossa... Então, o que é que eu fiz? Espremi 4 limões, depois derreti uma tablete de chocolate branco com um pacote de natas, juntei o chocolate e as natas aos limões, juntei umas folhinhas de super luz bosques e depois juntei o leite condensado. Bati muito bem, até ter uma mistura homogênea. E agora vou deitar aqui na taça. Vamos ver se vocês conseguem ver as folhinhas desse papel. Vem isso aqui. Aqui é o vertel. Estão a ver aqui as folhinhas? Vem aqui as folhinhas. E fica aqui o compraste giro. Está assim um creme apetitoso. Apetece... Comer já já. Vem aqui as folhinhas. Vê se eu não toco. Depois ela tem de ir ao frigorífico. Durante pelo menos uma hora. Mas se for... Portanto, se quiserem esta sobremesa para a noite, fazê-la de manhã é o ideal. Fica com a consistência ideal. Ou então no dia anterior. Mas se for assim uma coisa rápida, também uma hora chega. Vamos aqui alisar. Eu tapei a folhinha e a tapamos aqui a caça. E depois vamos decorar com... Eu vou decorar agora aqui com umas rodelinhas de limão e um bocadinho de sorrel. Também podem, se estiverem em casa ou se arranjarem, podem decorar com amores perfeitos. Aqui da aromáticas ou com a nossa flor do mel. Também. São estas florinhas lindinhas. Ficam super giras. Depois misturadas com amarelo do sorrel. Vamos agora. Não é... Então, vocês estão comadinho ou não tem algumas mudanças. Apenas as torres... Apenas as formes de sal. Apenas as qualidades... E depois também podem decorar com frutos de malhos, também fica bem. E aqui com esta freguinha, e eu sempre aqui as mais fininhas, mas aqui com esta freguinha não dá. E agora vamos por aqui umas folhinhas de papel. Eu adoro estas folhinhas, tem um formato de decoração. Eu gosto de usar também esta aromática em sobremesas com frutos vermelhos. Aliás, na página tem lá várias sugestões com sorrelos bosques e com frutos vermelhos. Vamos finalizar aqui. E está feita aqui a nossa mousse de chocolate branco, limão de chocolate branco e sorrel dos bosques. Super fácil. Eu quero aqui um bocadinho de limão. É super fácil, é deliciosa. E é com uma aromática bem diferente e bem bonita. A Cristina agora estão a ver aqui as flores amarelas que eu falo. Eu não vou por aqui porque a nossa mousse já é amarela e não vai subsair. Mas elas têm umas flores super giras, por exemplo, para curar sobremesas com chocolate ou com frutos vermelhos ou com frutas mais escuras ou até com pistache ou assim. Tem uma cor contrastante. Fica super giro. E pronto, temos aqui a nossa mousse de limão. Espero que gostem e que experimentem. Já sabem que encontram online, não é? A sorrel dos bosques, sim. A sorrel dos bosques, neste momento, é só online. As outras aromáticas estão nos hipermercados, em todos, não é? Sim, em todos. Alguns como aromáticas vivas, outros como marcas brancas, mas sim. Mas estamos em todos. O Miguel é marca aldeia, não é? Sim, continente também, marca continente. Por isso já está. Quando virem aromáticas nos... Aromáticas em vaso são aromáticas vivas. Então já sabem. Por isso, podem também ir ao site e comprar online. Não sei se há dúvidas, mas tem dúvidas, Cristina. Não. Não tenho aqui mais dúvidas. Estão a dizer que está giro e que vão experimentar. Obrigada. É super fácil. Eu espero que experimentem e que mandem fotografias. Eu adoro receber as fotografias das vossas criações com chocolate. Muito obrigada. Até a próxima semana. Obrigada por estarem sempre presentes. E invitam-se na cozinha. Tchau. Beijinhos.